Mais um Trem de Costas E aí galera do canal Fofranco Pro, beleza? Tô fazendo terra aqui inicial de costas, é mais um treino de costas, é mais um treino de costas, vou fazer o que? Tô treinando bastante costas aí, e é isso que dá tempo pra eu gravar E eu resolvi começar gravando, melhor que você tá respirando Tô iniciando agora meus treinos de dorsais, tipo, em terra Vindo da lombar pra cima, trabalhando com a lombar Região mais de baixo, depois pra bater lápis do dorsal, subescapulado e assim desenhando os trabalhos Você vai dar orientação pra eu poder dar um gás maior, porque terra, tipo, puxa muita energia Muito desempenho necessário, foco, pensamento no trampo, beleza? Então é isso, bora pra cima Quando você acha que o mundo está terminando Quando você diz que você está ficando louco Se você ever precisar de um descanso Você sabe onde me encontrar O levantamento de terra é um desses mais complexos que tem, né, pras costas Mas ele não é só pras costas, né Ele pega desde as pernas, glúteos E pega lombar, dorsal, subescapular Mas isso completo, né Mas isso é isso, bora pra cima O levantamento de terra é um desses mais complexos que tem, né, pras costas Mas ele não é só pras costas, né Ele pega desde as pernas, glúteos E pega lombar, dorsal, subescapular Mas esses completos, né Quando você acha que o mundo está terminando Quando você diz que você está ficando louco Quando você acha que o mundo está ficando louco You know where to find me tonight 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 You ain't messing with the floor you ain't messing with my vision Well, now we're doing a full frontal with a barra mag enfatizing more the part distal of the latissim dorso Along with a low armada pegada pronada Enfatizing the whole subescapular B7 B7, right? From 8 to 12 on the first and the second with a lower charge Trabalhada Acima de 10 repetições All of the music I make every day Like wow Crazy the way the world goes Blind when you look at it close Zoom out when you're viewing the picture Perspective is all that we know I'm all of my zone I'm all of my own Keep making a difference I'm chasing the tones I'm finding myself For the more that I grow Get out of my way You ain't messing with the Bom, agora o Ferio tá fazendo uma armada baixa Não diria nem baixa É uma armada no cross Com pegada pronada também Com tronco ligeiramente inclinado Com um pulley frontal só que com tronco resto A mais ou menos uns 40... 90 cm do ponto de origem do carro A gente tá... A gente tá batendo... Peito e costas Já tem se eu não me engano uns... Seis a oito treinos se eu não me engano Sequenciais de peito seguido de costas Não digo no mesmo dia Digo dias sequenciais Eu acho que isso tá... Fluindo... Dando uma sequencia boa Mas ao mesmo tempo Tá entrando no platô depois né? Não, nem nem platô Eu tô me sentindo um pouco mais quadrado Em relação a... A lombar e... O meu tronco Eu tô ficando muito em V Mas ao mesmo tempo Eu sinto por ser exercícios mais pesados Tanto na segunda quanto na terça Ou que seja quinta e sexta E o terra bate mais vezes né? Não sei se é porque eu tô secando ou não Mas parece que eu fico mais... Porque a cinta tava diminuindo mano E agora eu coloquei ela Já deu uma... Pode ser psicológico também Porque eu tava com blusa Assim... Mas mesmo com a blusa Eu me senti mais fino também ó Pode ser porque eu também eu tenha... Bebido mais água, não sei Música 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 O grafete tá fazendo um pule posterior Junto com o crucifixo inverso Com flexão de cotovelo Lembrando que é pegar a coronada nesse crucifixo inverso Ele vai tá enfatizando agora mais a parte subescapular Junto com o deltóide infraespinhal Música Tá sendo mais ou menos... Bom, mas a gente vai fazer 4 séries De 10 a 15 no pule posterior E no crucifixo inverso que sair Música 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 Abri o vídeo hoje meio bravo Tipo, ah, grava aí Então é isso, eu vivo a academia É isso, sempre queria agradecer É o que deu pra gravar, galera Desculpa, eu poderia fazer outra coisa Mas eu quero treinar, tá ligado É nóis, de coração, valeu Abraço